Música Hoje o Vida e Atitude está falando sobre dependências. As dependências podem ser químicas, físicas ou psicológicas. E muitas vezes acarretam problemas para a saúde e o dia a dia das pessoas. Viemos até o campus da UFSM para saber a opinião dos acadêmicos sobre o assunto. O que para ti seria uma droga? Olha, eu acho que o alcoolismo é uma droga para os jovens. E eu acho que também, sei lá, o crack talvez, que está agora na mídia, também seria algo que é bem preocupante. O crack é uma droga? Coisas que deixam as pessoas ligadas são uma droga? Droga é alguma coisa que tu necessita sem... que... Como é difícil falar disso? Nunca tinha pensado. Eu acho que droga é tudo que faz mal para uma pessoa, né? Pode ser uma droga ilícita ou não e causa uma dependência. Droga, para mim, é quando tu perde o controle de alguma necessidade que tu tem. Uma droga, na minha opinião, acho que droga é uma coisa que prejudica a pessoa, que não faz bem, não só na saúde, mas também no cotidiano da pessoa. Aquilo que prejudica ele, para mim, é uma droga. O cigarro, a bebida, a gente pode considerar como drogas? Claro. Você acha que cigarro e álcool são drogas? Acredito que sim. Sim, considero. Sim. E a gente tem exemplos todos os dias, principalmente de acidentes de trânsito, que são causados em função do álcool, considero uma droga sim. E com relação à dependência a computadores, celulares, tu costuma ficar muito tempo conectado? Ah, isso, olha, isso é verídico mesmo, é uma nova dependência desse século, porque agora a gente, todo mundo, eu acho, que hoje em dia está muito dependente disso. Bastante, até porque o meu trabalho depende disso. E tu costuma passar muito tempo na frente do computador? Bastante. Não, não tem esse problema. Não? Não, não sou viciada em computador, internet, não tenho, não consigo ficar muito tempo. Fico um tempo maiorzinho que esse, mas, não, mas eu também enjoo um pouco, não consigo ficar muito tempo. Ah, a gente tem uma certa dependência. Então, para ti é fácil ficar uma semana sem acessar a internet ou não? Ah, uma semana é impossível. Aí a questão é outra. Provavelmente não. Não, de maneira nenhuma. Não. Não, não conseguiria. E preciso sim, não dependo dele para viver, mas... Ficaria então. Faz falta, faz falta sim. E também pode ser considerado uma droga. E tu acha que isso pode interferir na tua vida social, no teu convívio com as pessoas? Assim, eu acredito que na minha situação não interfere, porque, além de tudo, o computador é meu trabalho, é a minha profissão. Eu trabalho como professor de física, desenvolvendo atividades que fazem uso do computador para ajudar o aluno. Por natureza, o ser humano, ele é social, né? E o computador, ele tem essa possibilidade também de aproximar as pessoas, né? Pessoas que estão distantes, mas é uma aproximação virtual, não é uma aproximação real. Tchau. 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 Tchau.